Olá, pessoal, e bem-vindos à nossa última aula de inglês de este termo. Então, não se preocupem, o que eu não colocar aqui, vocês não precisam se preocupar de fazer. Mas se quiserem fazer e precisarem tirar alguma dúvida, podem falar comigo, tá bom? So, let's do this! The first exercise we're gonna do is on page 169. So, it's activity number one. Let's check it out. O que eu preciso que vocês lembrem nessa atividade é que o tell é um verbo que você usa para mandar, certo? E o ask é algo mais educado, quando você pede, por favor, será que você poderia fazer isso por mim, certo? Então, vamos ver aqui quais são as frases. Eu vou fazer algumas e as demais vocês tentam fazer juntos pelo exemplo, tá bom? Então, nós temos... Pete, throw the ball. Amy, kick the ball hard. Beth, could you look at me? Sam, score a goal, please. Joe, run to the right. Mark, don't be afraid. Lynn, please, give me the ball. Julie, don't pass the ball to Beth. Então, tanto pela minha entonação, os gestos e tal, vocês percebem que algumas frases são tell e outras são ask, né? Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Letter A. Soa mais como uma ordem, né? Então, o melhor seria told, tá certo? Então, a seguinte, ela é do mesmo estilo, tá? Aqui ele fala Amy, kick the ball hard. Então, ele também está dando uma ordem. Como é que vocês acham que ficaria a terceira, letter C, que é a parte do Mark? Mark, don't be afraid. Então, eu queria que vocês tentassem ver isso daí sozinhos. A letra D, the coach, falando com a Beth. Beth, could you look at me? E esse could you é algo mais assim, você poderia, você poderia olhar para mim, tá? Então, a gente coloca como ask, ele perguntou, ele pediu, ele perguntou se ela poderia olhar para ele, tá bom? Então, as demais, eu queria que vocês tentassem fazer sozinhos, vendo se é uma maneira mais de ordem ou uma maneira mais educada de pedir, tá bom? Let's go to page 177, activity number one. Complete the sentences using the past perfect, certo? Então, vamos ver aqui, letter A. When I saw what she, I started to cry. Então, ele quer que a gente use o verbo do, que é fazer algo, né? No past perfect, então o que a gente precisa no past perfect? A gente sempre tem o had, certo? Então, no caso dessa frase, quando eu vi o que ela havia feito, né? Ela fez antes, eu vi, é o primeiro passado. O que ela fez antes de mim é quando eu coloco esse havia feito. Então, é o had, done, no caso dessa daí, que a gente está usando com o do, tá? When we got to the theater, the concert, então aqui a gente tem um primeiro passado. We got to the theater, nós chegamos ao teatro, algo já tinha acontecido. O concerto já tinha começado. Prática bem comum, quando o concerto já começou uma peça, você chega atrasado, você não pode entrar, viu? Então, vamos ver como é que fica aqui, letter C. Stella was embarrassed because she... Então, o verbo forget, ele não é, ele não tem esse ed, tá? Como o started, ele fica forgotten, had, forgotten. Então, ela havia esquecido, ela ficou com vergonha, porque ela tinha esquecido do aniversário do David, certo? Letter D, I looked for the money everywhere, but it. Então, o verbo vanish, ele já vai ser regular. Então, ficaria had vanished, tá? Então, eu procurei o dinheiro em todo canto, mas ele tinha desaparecido. Letter E, Mary had promised to take the children to the club, so she did it. Então, Mary fez uma promessa e ela cumpriu. F, they sent her to prison because she... Então, o verbo steal, ele já não vai ser regular. Então, ficaria como forgotten, né? Fica em stolen. She had stolen the money. Então, ela foi enviada para a prisão porque ela havia roubado dinheiro. Got it? A gente vai fazer essas duas questões aqui, que elas são intimamente relacionadas. E mais uma que é extremamente semelhante a essa. Então, eu vou mostrar para vocês três exemplos e eu quero que vocês tentem continuar, tá? Então, olha só como é que seria. Underline the action that happened first. Então, vocês têm que ler essas duas frases em cada letra e identificar qual foi a ação que aconteceu primeiro, para que assim a gente consiga construir aquela frase usando o past perfect. Então, vamos ver o exemplo aqui. So, Nick forgot his key. He couldn't get in. Então, essa frase até tinha uma parecida no quiz. Então, o Nick esqueceu suas chaves. Ele não conseguia entrar. Então, o que aconteceu primeiro? Foi ele não conseguir entrar? Ou foi ele ter esquecido as chaves? Claro que é esquecer as chaves, né? Então, o fato dele ter esquecido as chaves foi o que causou ele não poder entrar, tá? Então, como é que ficaria essa frase se a gente juntasse para utilizar o past perfect? Nick couldn't get in because he had forgotten his key, tá? Então, esse because é o porquê de resposta. O Nick não conseguia entrar porque ele havia esquecido as suas chaves. Got it? Então, mais um exemplo. Então, o que aconteceu primeiro? She went to the police first? No, she needed a reason to go to the police. So, first someone stole her bike. Ok? Then she went to the police. Então, como é que a gente poderia fazer a nossa frase? Jane went to the police because someone had stolen her bike. Ok? Então, mais um exemplo. Letter C. Então, o que foi que aconteceu primeiro, né? Então, ele gastou todo o seu dinheiro e aí, por isso, ele não podia comprar o jogo. So, Tom couldn't buy a game because he had spent all his money. Very simple. Então, esses vão ser os exemplos que eu vou dar. Vocês tentam completar letter D, E, and F, identificando o que aconteceu primeiro e depois fazendo essas duas, juntando essas duas frases, utilizando o because, que é o porquê de consequência, tá bom? De resposta. Então, gente, ainda nessa página, só que agora é uma homework, eu vou fazer mais um exemplo, tá? Pra vocês continuarem, porque é a mesma coisa, tá? Só que uma seria uma atividade de classe e a outra de casa, tá bom? Então, como é que ficaria a letra E? Jane got sunburned. Sunburned. She didn't put on sunscreen. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro, ela não passou o seu sunscreen. And later, she got sunburned. Então, ela se queimou, né? Ficou com uma queimadura de sol por não ter passado o protetor. Então, como é que ficaria a nossa frase? Jane got sunburned because she hadn't put on sunscreen. Então, esse hadn't é had mais o not, tá? Ela não tinha utilizado o seu sunscreen. 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 Ela não tinha utilizado.